Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui hoje mais uma vez 230 deputados a discutir o tema da saúde, ou melhor dizendo, a falta da saúde no SNS por responsabilidade não só do Partido Socialista, mas também dos moribundos Bloco de Esquerda e PCP que apoiaram António Costa tal como a sua bancada durante todos estes anos. Quero afirmar aqui para que não haja a mínima sombra de dúvida que o Chega defende o SNS e defende a saúde para todos os portugueses e que isso é uma prioridade absoluta e que combatemos com todas as nossas forças o direito à saúde, à saúde de qualidade para todos e não só para alguma elite portuguesa. Nunca será demais para o Chega discutir o tema da saúde, mesmo que hoje aqui esteja ausente a bancada do Governo em toda a linha. Não só pela importância da saúde, mas também porque é preciso dizer com coragem que o número de vezes que discutimos aqui este tema nesta Assembleia significa duas coisas, Sr. Presidente. Primeiro, uma enorme degradação do SNS e em segundo, que as propostas que vêm sendo aprovadas por esta maioria não trazem a mínima qualidade ao nosso sistema de saúde. Sobre médicos de família, o Sr. Deputado Luís Soares começou este debate com um gráfico virado ao contrário. É que realmente, Sr. Deputado, desde nos últimos quatro anos já aumentaram, ouça bem este número, 1.116.519 utentes aumentaram a fatia dos utentes sem médico de família, Sr. Deputado. Isto são mais de 274% em quatro anos. Realmente, Sr. Deputado, não é como começa em 2015, é como acaba em 2023. Para médicos sem médicos de família, continuando a falar sem médicos de família, o Governo, que não está aqui hoje, anuncia pomposamente a abertura de 978 vagas. Dissemos logo que ia correr mal, pois só 395 médicos concorreram e só 60% das vagas ficaram de por preencher. Aliás, no Algarve foi uma desgraça total. 81% das vagas ficaram por ocupar. E no Alentejo e no Algarve também, 80%, peço desculpa, 81% ficaram por ocupar em Lisboa, dizendo melhor, onde 1.1 milhão de utentes continuam sem médico de família. E no Alentejo e no Algarve, aí sim, ficaram 84% das vagas por ocupar. A FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, que está em greve, declarou publicamente que este concurso foi um desastre. Sobre o fecho de urgências e de maternidades sem fim à vista, continuamos a ver no SNS o encerramento de serviços de obstetrícia, serviços de psiquiatria e serviços de psiquiatria, pediatria e obstetrícia. As grávidas continuam a andar com um calendário de bolso para saber onde se iam dirigir. E, Srs. Deputados da bancada do PS, gostava de fazer uma sondagem. Quantos dos senhores é que acham que Santarém é perto ou é longe? É que das duas uma. Santarém ou é longe, como diz o Ministro Galamba, para um aeroporto ou é perto, como diz o Ministro Pizarro, para as grávidas virem a Lisboa ter os bebés. Sobre as greves, depois de 14 meses de negociações, 14 meses de negociações com os sindicatos e as federações, temos greve dos médicos, greve dos farmacêuticos, greve dos enfermeiros. E a resposta do Sr. Ministro qual é? Vamos contratar médicos a Cuba. Vamos contratar médicos a Cuba a ser o que vão implementar em Portugal a escravidão médica, como fizeram no Brasil. Mas, Srs. Deputados, como é que isto pode ser? Vão pagar a quem? Vão pagar diretamente ao ditador de Cuba para trazer, para deixar sair os médicos de Cuba, virem trabalhar para cá e darem uma propina lá às suas famílias quando os médicos cá só recebem um quarto do seu salário? Isto é inadmissível e o Partido Socialista tem que encher a cara de vergonha se vai colaborar com regimes ditatoriais e totalitários. O Sr. Deputado tem de concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou concluir apenas falando do INEM. O INEM é o do pior exemplo que pode acontecer em Portugal. Só na última semana temos estas notícias. Várias viaturas do INEM paradas no centro do país. Ambulâncias do INEM sem carta verde e comprovativo de seguro automóvel. Técnicos do INEM não receberam horas extra e ajudas de custo de missões internacionais. Idoso com cancro terminal espera sete horas deitada à chuva por ambulância. Srs. Deputados, se isto é o sucesso do SNS, enxam-se de vergonha e o melhor que poderia acontecer a Portugal era de facto acabar com este governo do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, se isto é o sucesso do INEM. Srs. Deputados, se isto é o sucesso do INEM. Srs. Deputados, se isto é o sucesso do INEM.